Macarrão Alho, nozes e manjerinho Vinho e pão Sal, azeite, queijo, parmesão Tirar gosto tem Queijo e salamentão Compra amêndoes, salsa e papel Pra beber Pede para cada um trazer Das crianças Suco de quê? Sobremesa Diz que tem bombom, sorvete ou bis Boa Hoje não fiz Abre a porta enquanto eu ligo o som Dia verde escuro é sempre bom Louça pra lavar, chão pra varrer Não nos abater Não nos abater Tchau 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 Tchau